Consórcio é o produto ideal para quem deseja adquirir um bem ou serviço de forma parcelada, mas não está com tanta pressa e para as pessoas que prezam por economia. As vantagens do consórcio são muitas. A principal vantagem do consórcio é o fato de não ter juros, tornando o financiamento do seu bem ou serviço muito mais baixo do que em outras tradicionais linhas de crédito. Além disso, você pode optar por grupos com prazos e valores de acordo com a sua necessidade e ainda escolher por um bem novo ou usado, de acordo com a característica do seu consórcio. Se você estiver com pressa, você pode optar por ofertar um lance e, quem sabe, ter a chance de ser contemplado. O valor da sua carta de crédito é reajustado durante todo o período do grupo, permitindo assim que você mantenha o poder de compra durante todo o prazo do consórcio. Essas cartas são reajustadas através de um índice de referência, que é definida pela sua administradora de consórcio. Se a sua ideia é utilizar o consórcio para a compra de um imóvel, saiba que você pode utilizar o seu FGTS para oferta de lance ou para amortizar ou liquidar o saldo devedor após a contemplação. Mas lembre-se, para isso, você deve acompanhar as regras do fundo curador do FGTS para saber se você está enquadrado nessa modalidade. Se você ainda tem alguma insegurança com o consórcio, fique tranquilo. Saiba que todos os grupos do consórcio do Cicobi contam com o fundo reserva, que é uma reserva de capital para cobrir eventuais inadimplências ou despesas do grupo. E, além disso, conta com a solidez da maior instituição financeira cooperativa do país, o Cicobi. Quer saber mais antes de decidir se o consórcio é uma boa opção para você ou para a sua empresa? É só acompanhar os vídeos dessa playlist ou acessar scobconsórcios.com.br e tirar todas as suas dúvidas. Consórcio do Cicobi. Cabe no seu bolso, cabe na sua vida. Consórcio do Cicobi. Cabe no seu limite. Desculpe-los desejaros. when give câlegidas análises clases para entrar no seuMB. Acerta de treza снова na sua empresa am personn et suspensa de dois analisar e apoiar as mesmas de umledo amanhã, A CIDADE NO BRASIL